Este é o Asus Vivobook. Ele tem cara de notebook, tem portas de notebook, mas ele tem uma coisa que a maioria dos notebooks com Windows 8 já à venda no mercado brasileiro não tem, uma tela sensível ao toque, que ajuda bastante para usar o Windows 8. Ele, por conta da sua configuração, a Asus conseguiu ter um preço bastante competitivo para essa máquina. Ela vem com processador Core i3 nessa unidade que a gente está testando, pelo valor sugerido de R$ 1.999, o que é um preço bem competitivo para o mercado brasileiro, mas é o mínimo que ela consegue vender, é um preço bastante razoável. Ela oferece também essa mesma máquina em uma configuração um pouquinho mais baixa, com menos disco rígido e processador Intel Celeron, o que não é muito recomendável porque o Windows 8 é um pouquinho mais pesado que o geral. A hora que você usa essa máquina já com o Core i3, você entra em alguns aplicativos pela primeira vez, eles demoram um pouco, mas, no geral, depois do primeiro uso, eles vão mais rápido, mas a hora que você entra, por exemplo, no aplicativo de mapas, ele demora a carregar o aplicativo de fotos, mas acho que é uma questão também do sistema operacional. Falando um pouquinho da configuração deste computador específico, ele tem 500 GB de HD, tem duas portas USB 2.0 e uma 3.0, e um leitor de cartões. O som dela é bem legal, é bastante alto e nítido, mas acho que o legal mesmo dela é essa questão da tela sensível ao toque. O teclado é do tipo chiclete, ele não é retroiluminado, também por uma questão de preço, mas ele é bem sensível, bem gostoso de digitar, já está em APNT português, não tem muito problema em relação a isso. E um destaque bem legal dele é esse touchpad, também super sensível ao toque, já integrado ao Windows 8, e você consegue fazer os seus gestos. Se você não quiser fazer na tela, você consegue fazer no touchpad também. Uma coisa que a gente percebeu usando o Windows 8 no dia a dia, é que você corre o risco de perder a hora usando o sistema operacional, porque a hora só aparece nessa tela do charme, da barra lateral. A hora que você puxa do lado, ele mostra o horário, mas em nenhum local da tela do sistema, quando você usa algum aplicativo, que os aplicativos são em tela cheia, ele não mostra o horário para você, então você corre o risco de perder o horário. Então é bom ficar com um alarme ligado se você tiver alguma coisa com pressa. A tela deste notebook é uma tela de 11.6 polegadas, um 366 x 768, que é o básico desse tipo de tela hoje, com resolução HD e não Full HD. A gente não rodou benchmarks nesse computador ainda, pelo simples fator dos benchmarks para a Windows 8 não estarem prontos. Nem todos os benchmarks padrão que a gente usa nos reviews de produto aqui no Zetop estão prontos. Alguns ainda estão em fase de teste, então a gente vai demorar um pouquinho para começar a soltar reviews e tem alguns resultados mais completos do Mario Nagano nas máquinas com Windows 8, porque não tem o aplicativo para testar ainda. A ASUS vem com alguns aplicativos gerais de configuração do sistema operacional. O ASUS VivoBook, que demora um pouquinho para carregar. Ele abre aqui no desktop e tem acesso rápido a alguns recursos do sistema, informações rápidas de memória, armazenamento, tutorial, ajustes de áudio e tudo mais. E tem também este Power Gear Hybrid, que é para você controlar o uso da bateria. Eu já usei este notebook fora da tomada com Wi-Fi, tela em brilho médio, deu uma média de 3 horas de uso. O que é meio que o padrão para os notebooks hoje em dia. O ASUS VivoBook, se você pensar na configuração dele, Core i3, várias portas, não tem disco ótico, 4GB de RAM, 500GB de disco, é uma máquina para você usar no dia a dia. Não é para grandes coisas de produtividade, você não vai editar vídeos nesse computador, mas ele é uma máquina para você usar serviços de internet no dia a dia e o básico do Office. Ele é muito legal pela questão da tela touchscreen, o preço é razoável, perto de outras máquinas do mercado hoje. A gente está no mercado, no varejo hoje você encontra computadores com Windows 8 e touch híbridos, que são bem mais caros, chegando até 10 mil reais. Não é o caso desse aqui, na configuração mais parruda ele custa 2 mil reais na média do mercado. Vale comprar se você quiser mesmo ter uma máquina com Windows 8 e já vir com uma tela sensível ao toque.